Bate palma e abre a boca, macumê! Salve um bando! Vale o fumador! Dá licença, pai, eu vou E não quer se defumar O batata em fundamento É preciso preparar Um salve com muita alegria Mais uma vez aqui, tirando as dúvidas Sobre a... no caso aqui Em questão as ervas, né? Então, uma pessoa Perguntou aqui se o uso Das ervas É o mesmo, tanto pra Pro chá ou pra tomar Um banho de ervas, no caso Da... na Umbanda, né? E não, meu irmão Não tem... uma coisa Não tem nada a ver com a outra Então, a erva que é usada A fins terapêuticos Ela pode ser a mesma erva Mas ela vai ter Ações diferentes Dependendo De como você vai utilizá-la É o uso das ervas De forma litúrgica Que seria Na Umbanda Receitado pelos guias Ou pelo sacerdote Com a função dos banhos E outra coisa Seria o uso de ervas De uso terapêutico Que seria Como infusão de chás Que é pra pessoa beber Que tem outra função Dentro do organismo Então, às vezes As pessoas pegam Aquelas listas Que tem uma lista enorme De todas as ervas E o seu uso terapêutico Mas como chás E a pessoa acha Que aquela erva X Ela serve De repente Pra quem tem Algum problema De intestino Então, eu vou usar Essa erva Para eu também Tomar um banho De ervas Que também vai servir Por exemplo Para o meu chakra Do plexo solar Por exemplo A folha da mamona A mamona Que é relacionada Também A Ubaluaê Em algumas casas A Exu também Então, é uma planta Assim O uso externo Dela Seria um bálsamo Um cicatrizante Para a pele Mas aí Se você tomar ela Como banho de ervas É uma erva Mais que vai Para te acalmar É uma erva Para se você Está muito agitado Em determinadas funções A gente usa Para acalmar a pessoa Trazer mais paz Mais equilíbrio Então, quer dizer Você vê que não tem A mesma função Do que a função Para De uso externo E uso litúrgico Então, nessas listas Que tem De uso terapêutico Através dos chás Das ervas Como chás Ela não condiz Com o uso litúrgico Então, não é Porque uma planta X serve Para uma determinada Função Como chá O banho litúrgico Dela vai servir Para uma outra Coisa diferente Então, não podemos Confundir O uso litúrgico Que seria Na Umbanda Como banho de ervas E o uso terapêutico Como os chás Então, uma erva Por exemplo Ela pode ter Duas funções Distintas Então, meus irmãos Tomem cuidado Se você Acha que você Pode pegar O mesmo princípio De uma erva Que é para O uso terapêutico Para chá Ela não vai ter A mesma função Para o uso litúrgico No caso de banho De ervas Para a Umbanda Tá bom? Que Oxalá Abençoe a todos Um axé E namastê O que acabou?